8h22, uma jovem foi baleada pelo ex-namorado em frente a uma delegacia. Câmeras gravaram o crime. Agora, olha o detalhe, gente. A mulher teria ido à delegacia justamente para registrar uma denúncia contra o ex. Segundo que foi apurado, esse ex não estava aceitando o término do relacionamento. O caso aconteceu ontem em Assis-Chateaubriand, no Oeste do Estado. Imagens flagraram a Suelen Larissa dos Santos sendo baleada a queima-roupa, gente. Mais um caso de violência contra a mulher. Ela foi atingida por pelo menos três disparos na região do abdômen. Ferida, ela ainda conseguiu reunir forças para correr até dentro da delegacia e pedir ajuda. Aí a Suelen foi encaminhada em estado grave a um hospital lá mesmo em Assis e precisou ser transferida para Toledo, que fica ali a 40, 45 quilômetros aproximadamente de distância. Ela passou por uma cirurgia e segue internada. O quadro de saúde é considerado estável. O Jefferson Lopes dos Santos, 25 anos, o machão de cozinha aí, fugiu. Mas foi preso num trecho da PR-486, a aproximadamente 30 quilômetros da delegacia, onde a ex-namorada pediu ajuda. Vamos ouvir aqui o delegado Júlio, o delegado Túlio, Túlio Almeida. Ele repassou mais informações, veja aí. O mesmo, também nesta manhã e nas imediações da própria delegacia, teria atentado contra a vida da sua ex-companheira, a pessoa de Suelen Larissa dos Santos Oliveira. A mesma encontra-se internada nesse presente momento, tendo sido vítima de três disparos de arma de fogo. O imputado, após a prática, teria se evadido num gol de cor branca de imediato à equipe de investigação em setor de diligências e começou a perseguição do imputado, tendo alcançado nas imediações do posto próximo ao trevo do município de Brasilândia, sendo dada a voz de prisão e sendo arrecadada a arma de fogo usada no crime. O mesmo vai ser autuado em flagrante por essa unidade policial, pelo crime em tese de tentativa de feminicídio e ficará à disposição da justiça. Aí os detalhes, portanto, desse caso. Ontem, em Assis Chateaubriand, mais uma mulher vítima de violência com o ex, que não aceita fim de relacionamento. Impressionante, né?